Pois bem, para falar sobre essa nova fase de vacinação contra a Covid-19, estou aqui com a Marina Sequeto, do posto aqui do centro da cidade. Marina, então avançamos aí no público jovem agora, né? É isso, Esteves. Hoje o Matão iniciou a vacinação do público de 17 a 15 anos que não tenham comorbidade. Lembrando que as adolescentes com comorbidade que ainda não tomaram a vacina, podem procurar a unidade de saúde do bairro. O mais importante ainda é que façam o cadastramento, né? O pré-agendamento, né? É, nós percebemos hoje de manhã que muitos adolescentes vieram sem o pré-cadastro, o que deixa a fila um pouco mais lenta. Então, quem puder, quem tiver internet em casa, que puder adiantar esse pré-cadastramento, a gente agradece. Marina, um público aí bastante numeroso, né? Cerca de 6 mil jovens nessa faixa etária para poder tomar a primeira dose, né? É, o Matão tem um público bastante grande dessa faixa etária. Hoje à tarde nós receberemos parte dessa vacina. Então, hoje a gente iniciou com as vacinas que sobraram do público de comorbidade, que a procura não foi tão alta, então a gente conseguiu já iniciar hoje de manhã. Mas as vacinas para esse público receberemos somente hoje no final da tarde. Eu gostaria de lembrar também que os adolescentes precisam comparecer com os pais ou com algum responsável legal para receber a sua dose de vacina. Se não, não toma vacina. Se não, não toma vacina. Agora, existe a possibilidade também de horário estendido, está no radar da Secretaria de Saúde, estender esse horário de vacinação? Existe a possibilidade, só que para isso a gente precisa receber uma grande quantidade de vacina, né? Hoje nós vamos receber aí duas mil e poucas vacinas. Então, nós não temos uma quantidade grande para que a gente fique aberto à noite para atender a maior parte do público ainda. Agora, Marina, também é bastante comum, né, que adolescentes venham com os pais sendo responsáveis, mas eles próprios não tomaram a segunda dose também. Isso é possível, né? Isso é possível. Então, o adolescente que vier com o pai, que estiver já na hora de tomar a segunda dose, a gente aproveita e já faz a vacina nos pais também. Falando em segunda dose, também, paralelamente, está acontecendo a vacinação com a segunda dose, né? Sim, estamos fazendo segunda dose das pessoas com comorbidade de 30 a 39 anos, que o governo adiantou um pouco. Então, quem tiver já com a carteirinha, com a data marcada, podemos adiantar aí uns 10, 15 dias essa vacina. E também Coronavac, quem tomou a Coronavac, jovens de 28 a 34 anos. Então, é importante o público ver a vacina que tomou e ver na carteirinha se está perto da data de receber a sua segunda dose. Agora, esse público mais jovem, com menos de 15, qual é a programação? Esse público mais jovem, a gente vai fazer essa semana. Semana que vem, a partir do dia 6, o governo anunciou de 12 a 14 anos. Lembrando que Matão não trabalhará no dia 6, será ponto facultativo. Dia 7 é um feriado nacional. Então, a gente vai iniciar na quarta-feira, dia 8. E todos os adolescentes de 12 a 17 anos deverão receber somente a vacina Pfizer. E agora, conversar com pai e filha, Emerson e Gabriele. Ela, 16 anos, tomando a primeira dose e o Emerson já tomando a segunda dose. Vacinação e família, né, Emerson? Correto, correto. Tentar se prevenir, né? De todas as formas que a gente pode. E acreditar nos medicamentos, nos recursos que a gente tem e fazer o uso deles. É grátis, rápido, com agendamento, muito rápido, nem fila tem hoje. Em dolor? Sim, sim. Não é todo esse desespero que todo mundo tem, não, tá? E muito importante, né? A gente se cuidar e também da nossa família. Por isso eu trouxe hoje a minha filha. Gabriele que tava morrendo de medo, né, Gabriele? Sim, não gosto de tomar injeção. Não gosto, né? Não. Mas você viu, foi rapidinho. Foi. Então você já tá preparadinho agora pra tomar a segunda dose. Você já sabe como que funciona. É. Você acha importante a tomar da vacina? Sim, né? Se não, todo mundo pega e... Inclusive, vão entrar aí e passar pra alguém, né? É. É. Tchau. Tchau.